Olá turma, tudo bem? Dando continuidade a série de moedas brasileiros ilustres, hoje eu venho trazendo essa moeda de 300 réis do ano de 1936, tenho ela também no ano de 1937 e no ano de 1938, que foram os três anos em que essa moeda foi cunhada. É a moeda que homenageia o compositor Carlos Gomes. Carlos Gomes dá nome a um teatro aqui no Rio de Janeiro, um grande teatro, o Teatro da Prefeitura do Rio, foi homenageado nessa série de brasileiros ilustres, dos réis. Vale lembrar que a moeda de 100 réis, o brasileiro homenageado foi o Almirante Tamandaré, na de 200 réis, o Visconde de Mauá, na de 300 réis é o Carlos Gomes, Carlos Gomes, a de 400 réis é a moeda do Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz, já fiz um vídeo sobre o Oswaldo Cruz, vou deixar o link aí na descrição. A de 500 réis homenageia o Regente Feijó, a de 1000 réis homenageia o Padre José de Anchieta, a de 200 réis faz uma homenagem ao Duque de Caxias e a de 5000 réis, também já fiz um vídeo sobre o homenageado, sobre essa moeda de 5000 réis de prata, que é o Santos Dumont. Então esses foram os brasileiros ilustres homenageados nessa série de moedas que tem a composição das moedas, né? De cupro-níquel, como é o caso dessa moedinha daqui, tem de bronze e alumínio e tem em prata, ok? São esses três tipos de material. Então vamos lá, vamos para as características dessa moeda que eu estou aqui, que eu trago aqui em mãos. Bom, esse é o anverso da moeda que tem a efígie de Carlos Gomes, compositor brasileiro, tá separada a palavra aqui, ó, Carlos Gomes, né? E aqui tá as iniciais, ó, vou aumentar o zoom, abaixo do sobrenome, né, Gomes, tem as iniciais do gravador da moeda, no caso, Leopoldo Campos, Leopoldo Campos, ok? Leopoldo Campos foi o gravador que fez o design aqui do rosto, do busto do Carlos Gomes. Lembrando que essa moeda é padrão, reverso, medalha, tá? Isso é importante de frisar. E no reverso da moeda nós temos uma lira, encimada aqui com a palavra Brasil, trazendo o valor de face, aqui 300 réis, uma lira, e aqui o ano, a data da cunhagem, 1936. A borda é lisa, da moeda, e o seu material é o cuproníquel, ela possui o diâmetro de 25 milímetros, ela tem 8 gramas, a espessura dela é de 2 milímetros. Essa liga de cuproníquel possui 75% de cobre e 25% de níquel. O reverso, como eu falei, é reverso padrão medalha, padrão medalha do reverso, ok? Então, é importante porque as moedas do plano real, elas são padrão reverso moeda, onde nós pegamos a moeda e fazemos o giro dessa forma, no reverso moeda. Nós deixamos o eixo horizontal fixo e fazemos o giro de baixo para cima, no reverso padrão moeda. Se fizermos isso com essa moeda, o Carlos Gomes vai ficar de cabeça para baixo. Aí, quem não sabe que ela foi feita, fabricada, no reverso, medalha, onde o giro é diferente, nós vamos manter fixo o eixo vertical da moeda e fazemos o giro dessa forma. Aí, o Carlos Gomes vai estar de cabeça para cima. A moeda foi concebida nessa forma de giro, no giro padrão medalha, tá bem? Isso é importante porque você pode pegar essa moeda e você está acostumado com o giro padrão moeda e faz o giro do reverso padrão moeda, olha o Carlos Gomes de cabeça para baixo e acha, pode vir a achar automaticamente que essa moeda é reverso invertido, quando, na realidade, ela não é, ok? Que fique claro essa questão, tá? Então, quanto que vale essa moeda nos dias atuais, no ano agora, vigente, no ano de 2022? 2022, essas moedinhas que tem três datas, né? 1936, 1937 e 1938. Quanto que está valendo? Para isso, eu trago aqui o catálogo amigo de moedas brasileiras, é um catálogo que traz as moedas desde 1643 até 2021. Brasil-colônia, Brasil-Reino Unido, aquele período ali que o Brasil foi levado da condição de colônia para Reino Unido de Portugal e Algarves, né? As moedas do Império e as moedas da República. O autor é o Maurício Porto Moreira, esse catálogo está em sua quarta edição e atualizado para o ano corrente, né? Para o ano de 2022. Já deixei marcado aqui, ó. Quanto que está valendo essa moeda? Vamos lá, é a moeda do Carlos Gomes, 300 réis, cupro níquel, 8 gramas, essas informações já foram passadas, aqui no catálogo ele traz essa setinha, as duas setinhas para cima, significa que o giro, o reverso é padrão medalha, ok? Quando vem uma setinha para cima e uma outra para baixo, significa que o giro do reverso é padrão moeda. Então aqui ele está nos informando que essa moeda foi cunhada, foi concebida, concebida, planejada, criada, né? E cunhada no padrão, medalha. Então vamos lá. No ano de 1936, foram produzidas 3 milhões e 28 mil e 500 unidades dessa moeda. No ano de 1936. O valor é, no estado de conservação MBC, ela vale 4 reais, no estado de conservação soberba, 18 reais, e no estado de conservação flor de cunho, 50 reais. Olha lá, o reverso horizontal. Reverso horizontal. Reverso horizontal você vai pegar e vai fazer o giro, assim, dessa forma, né? No reverso, no padrão do reverso, que é padrão medalha, você vai fazer o giro. E se o Carlos Gomes estiver, assim, com a cabeça de lado, para o lado da direita, ela é reverso horizontal à direita. Se ele estiver com a cabeça, assim, para o lado da esquerda, é reverso horizontal à esquerda. Se você pegar a moeda e fizer o giro dessa forma, e o Carlos Gomes estiver com a cabeça para baixo, aí sim é reverso invertido. Ok? Então vamos lá. Para entendermos aqui os valores. Essa do ano de 1936 foi catalogado a reverso horizontal e reverso invertido. Então elas existem aí com esse erro de cunhagem. A reverso horizontal do ano de 1936, no estado de conservação MBC, já pula de 4 reais, ela como um, sem erro, para 250 reais. Aumenta consideravelmente, né? No estado de conservação Soberba, ela vale 700 reais. E no estado de conservação Flor de Cunho, que é muito difícil, tá? Vale 1.200 reais. E agora, reverso invertido, do ano de 1936. MBC vale 430 reais, Soberba, 950, e Flor de Cunho, 1.650. Aumenta consideravelmente o reverso invertido dessa moeda, tá? No ano de 1937, foram cunhadas 4.507.000 unidades da moeda do Carlos Gomes. O valor no estado de conservação MBC é 4 reais, Soberba, 15 reais. Flor de Cunho, 50 reais. E no estado de conservação? Opa! E no ano de 1938? Olha lá, em 1937 não foi catalogado, e nem em 1938, não foram catalogados as anomalias de reverso horizontal e reverso invertido. Ou seja, reverso horizontal e invertido só foram achados no ano de 1936. Ok? Então vamos lá. No ano de 1938, foram cunhadas 3.852.500 unidades da moeda em homenagem ao brasileiro ilustre Carlos Gomes. O valor MBC, 4 reais. Soberba, 15 reais. Flor de Cunho, 50 reais. Vale lembrar que o valor de catálogo é um valor referencial. Tá, galera? É um valor que guia as transações. Você pode vender as suas moedas acima ou abaixo do valor de catálogo. O que vai fazer com que você venda acima ou abaixo é a lei da oferta e da procura, né? Da oferta e da demanda. Se essa moeda estiver sendo muito ofertada no mercado do colecionismo de compra e venda, seu valor automaticamente vai cair. E se essa moeda estiver escassa, difícil de ser encontrada, automaticamente o seu valor sobe. Tá bem? Outra informação que eu esqueci de dizer é uma breve história do Carlos Gomes. Pra quem não conhece, Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas no dia 11 de julho de 1836 e faleceu em Belém em 16 de setembro de 1896. Foi o mais importante compositor de ópera brasileiro. destacou-se pelo estilo romântico com o qual obteve carreira de destaque na Europa. Foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro a la Scala em Milão, na Itália. É o autor da ópera O Guarani e patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Música. Teve um nome escrito no livro dos heróis e heroínas da pátria em 26 de dezembro de 2017. Então é isso, essas são as informações dessa moeda. Eu peço que você que ainda não é inscrito no canal que por favor se inscreva no canal, ajude o canal Quanto Vale Numa Esmática a crescer aqui na plataforma do YouTube, ative o sininho para receber os nossos conteúdos e deixe seu like, tá bem? Compartilhe o vídeo com os amigos que gostam do universo da numismática. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.